Mais uma operação da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Operação Morumbi Mais Seguro. Aqui no bairro do Morumbi, na capital de São Paulo, depois de meses e meses com índices de crimes elevados, nós fizemos uma ação coordenada, planejada. Apenas ontem, sábado, a Polícia Militar mobilizou um helicóptero Águia, 72 viaturas, 579 policiais, revistando, investigando e prendendo. Sete foram presos. Quero registrar também que graças ao cão da Polícia Militar, o Aruque, nós conseguimos fazer esta grande apreensão de drogas em Paraisópolis, essa comunidade que fica ao lado do bairro do Morumbi, em São Paulo. 68 quilos de maconha apreendidos, 480 quilos de cocaína, dinheiro e equipamentos para refino e a embalagem de drogas. As ações Morumbi Mais Seguro. Vamos continuar. É polícia agindo, polícia na rua e bandidos na cadeia.